Alô minha galera bonita, meu povo machonado do nosso Brasil. Aqui quem fala é o Luciano. Aqui é a Lucimar, juntamente com o nosso sanfoneiro. Vaninho Boiadeiro, vai para você meu amigo Dilon Ozebio. Vamos de modão? Olha nós aí fazendo vizê. Eu ainda era pequeno, assim virava meu reino. Um pedacinho de terra, quase que era o céu inteiro. Eu amava a pica na água, as galinhas no terreiro. Ou as loquinhas leiteiras e os porquinhos no chiqueiro. O céu era tão estrelado, que eu ficava implicado. Achando que era ouro, que brilhava o tempo inteiro. Tinha um abatado amor, onde pia ruim amor. Acordando a passarada, deitação com a sua drogada. Alegrava o dia inteiro. Colocidade do Catania. Colocidade do Catania. Assim foi a minha infância, cheia de boas lembranças. Que lá na minha memória, será minha eterna herança. Foi lá no interior, no sítio Boa Esperança. Onde a sirema canta, e a coro que abastraça Que a felicidade chega e canta